Bom, vamos lá, tudo bem, vamos começar. Então, gente, como divulgar sua música no Instagram? E primeiro, estava falando, começando, da importância de divulgar o mais sério possível. Eu vejo muitas pessoas, muitos músicos, não divulgaram a música, e um dos negócios que eles me falam, ah, mas, putz, eu não tenho um disco ainda, eu não tenho um curso ainda, eu não tenho um workshop ainda, eu não tenho uma câmera ainda, eu não... Ah, chega! Você tem que começar o mais sério possível. Qual que é a ideia? É juntar uma turma, né? Juntar uma turma. E como que a gente junta uma turma? É começando, né? Eu, muito maluca, as pessoas têm a imagem que... Eu começo, eu não sou ninguém, e depois eu sou uma estrela internacional, eu tenho meu jato privado, eu viajo de primeira, ou de executiva, etc. E entre os dois não aconteceu nada? Não, você vai... É um monte de etapas aí, é uma escada aí que você está subindo. Isso aqui, para subir essa escada o mais rápido possível, você tem que começar o mais sério possível, tá? É, assim, não é... Ah, ninguém me conhece. Ah, todo mundo me conhece, e no meio não tem nada? Não. Você tem que começar o mais sério possível, e postar coisas sobre o que você está fazendo, mesmo quando você é um estudante de música, mesmo quando você ainda não tem um grupo, etc, etc. Enfim, você começa o mais rápido possível, para justamente cortar caminho, né? Então, super importante isso. E vou te mostrar o que a gente vai fazer. Outra coisa também super importante, é que qualquer projeto precise de divulgação. Né? Eu acho que também tem um pensamento mágico, ah, música boa não precisa se divulgar. Não. Todos os projetos precisam de divulgação. Outro pensamento mágico, que eu vejo muito, ah, francês, mas eu fechei um show num festival, num Sesc, então eu vou divulgar, porque eles já estão divulgando, né? Está tudo certo. Não, não está tudo certo. Não está tudo certo, porque o que eu mais vejo é alguém fechar um show no Sesc, etc, não divulga, não tem tanto público, e depois tu liga de novo para o programador, e o programador te fala, ah, mas não tinha tanto público da outra vez. Não sei se a gente vai fazer de novo, né? Então, gente, se você quer realmente crescer, fazer tua bola de neve crescer, você tem que divulgar o tempo inteiro, todos os projetos, até o dia que você conseguia na tua banda Mick Jagger, Michael Jackson, Miles Davis, John Coltrane e Madonna e Beyoncé, que nesse momento falaram, meu, agora está tudo certo, eu não vou precisar divulgar, não, você precisa divulgar também. Até porque é tão legal que você precisa divulgar sim, né? Então, todos os projetos precisam de divulgação. Deixa eu tirar isso aqui. Até quando a música é muito boa, né? Porque muitos músicos, assim, muitas pessoas me falam, ah, a música é boa, então não precisa divulgar. Ou, uma outra coisa que eu escuto também, que é fantástico, as pessoas me falam, ah, Francisco, tu fala para fazer anúncio? Outro dia alguém me falou isso, achei inacreditável. Mas quando eu vejo um negócio patrocinado, para mim, acho que é um negócio ruim. Eu falo, meu, não, não é porque está divulgado que é ruim, não é porque não está divulgado, enfim, não sei o que é esse pensamento mágico que vocês têm, mas, gente, todos os projetos precisam ser divulgados. Música boa, o teu primeiro show, o teu milesismo show, show número mil, eu não sei falar isso, desculpa, sou francês, todos os projetos precisam de divulgação, tá? Todos. Outra coisa também que acontece é que muitas vezes, muitas vezes, os músicos focam tanto na produção, em fazer o show, fazer o disco, e esquece totalmente da divulgação. Totalmente. Eu vejo isso muito nos projetos, né? Aí os caras, normalmente, vêm aqui depois, na hora de divulgar, eles querem uma operação de mágica também, né? Então, o cara gastou 50 mil reais para fazer um disco, qual é o orçamento de divulgação? Zero. Ou então, o fulano faz uma super campanha de financiamento coletivo, lá, tá lá, batalhando, tá caramba, faz 20 mil reais, consegue juntar 20 mil reais, quanto dinheiro ele vai separar para divulgar depois? Zero. Tu vai fazer um edital também, eu acho fantástico, os caras, quando eu vejo um edital, muitos músicos ganham um edital, e reclamam que tem que divulgar, reclamam que tem que separar uma verba de divulgação. Gente, claro que tem que separar uma verba de divulgação, sempre tem que ter que separar uma verba de divulgação. Mais uma vez, todos os produtos, projetos, falei produtos, ah, meu Deus, ele falou um palavrão, todos os projetos precisam ser divulgados, tá? E você precisa separar uma verba de divulgação. Quanto que você separa de verba de divulgação? De 10 a 20%. Então, você vai fazer um disco, deixa eu cortar isso aqui, você vai fazer um disco e você tem um orçamento de 50 mil reais, separa pelo menos cinco mil reais, né? Ou então você, tipo, você tá um orçamento super pequeno aí, então, primeira dica também, não faça um projeto tão grande. Pra que fazer um discão se você não vai divulgar ele? Faz um LP, um LP, um EP, faz um single. Mas se você não separa uma verba de divulgação, não adianta, você não vai crescer, tá? Isso aqui vai pra tudo, workshops, cursos online, tudo, 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 você precisa separar uma verba de divulgação. É, porque a ideia é não adiantar a melhor música do mundo e ninguém ficar sabendo. Tava vendo agora, tá rolando o disco, desculpa, do Amilton de Holanda, né? No álbum do Amilton de Holanda vai ter Edu Ribeiro na bateria, Tiago Espírito Santo no baixo e Daniel Santiago no violão e claro, Amilton no bandolim. Aí tu fala, meu, time A total, Dream Team aí da música instrumental brasileira, então não vai precisar divulgar. Só que não, porque tem milhões de opções, milhões de opções pra escutar e aí tu vê que o Amilton lá, com o Portinário, tão fazendo uma super divulgação, super bem orquestrada, né? Então, mas até música boa precisa ser divulgada. Certo? Então, gente, vocês têm que cuidar da divulgação. Aí o grande lance também, francês, tá legal, aonde eu vou divulgar? Eu tenho que pagar uma assessoria de imprensa, eu tenho que divulgar na TV, eu tenho que divulgar no rádio. Gente, tem dois lugares, na verdade, eu poderia até botar um terceiro, mas eu vou falar num outro dia, Facebook e Instagram. Em geral, mídias sociais, tá? Mídias sociais. Se você está começando, não adianta você pagar três, quatro, cinco mil, uma verba de assessoria de imprensa. Não é o seu primeiro passo. Uma verba de assessoria de imprensa, você vai fazer quando você tem um projeto de âmbito nacional, pelo menos. porque isso aqui vale muito a pena para alguém que já te conhece. Então, por exemplo, o Hamilton de Holanda que vai lançar um novo disco, até botaria uma verba de assessoria de imprensa. Mas olha lá, o Hamilton está com tantos seguidores, é um negócio tão nicho assim, que mesmo assim, sinceramente, hoje em dia, verba de assessoria de imprensa, eu não coloco nunca. mas se você sonha e você tem dinheiro para botar uma verba de assessoria de imprensa, coloca aí. Mas antes de fazer isso, você tem que fazer o trono nas redes sociais. Porque o que as pessoas têm um tempo interno na mão? Um celular. Um celular. Você pode, hoje em dia, é um negócio maluco. Hoje em dia, tu pode entrar na mão, na mente, de um negócio que as pessoas têm um tempo interno na mão. Tipo, eu não assisto tanto televisão, pelo menos no ar. A Globo e etc. Eu sou mais Netflix. Então, tipo, esses negócios de TV, eu não sei o que está rolando. Jornal, infelizmente, eu não leio tanto. Eu leio mais via o que eu vejo nas mídias sociais. Então, hoje em dia, tu tem um negócio que faz que você pode chegar aonde as pessoas realmente têm a atenção. Então, tem que aproveitar isso. Então, tem que divulgar Facebook e Instagram. E, atualmente, o lugar que, tipo, Mel, se você quer pelo menos tem um alcanço orgânico, gratuito, grande, atualmente, é o Instagram que está com mais engajamento. Isso aqui vai mudar, tá, gente? Isso aqui está mudando, o alcanço orgânico do Instagram está caindo, é uma tendência. Daqui a pouco, todo mundo vai ter que botar anúncio, mas, por enquanto, é um momento bom. E, de todo jeito, mesmo se você tem verba de anúncio, eu, por exemplo, eu anuncio pra caramba, eu boto um dinheiro todo santo dia no meu Instagram e no meu Facebook, mas eu não deixo de aproveitar o alcanço orgânico, eu não deixo de postar todo santo dia, porque tem gente que vão ver regularmente o que eu estou postando. Então, tem que aproveitar esse momento no Instagram, sim. Tá? Também tem o número de usuário que não paga de crescer, então, está um super momento pra gente fazer essa divulgação no Instagram. Instagram, quando eu falo Instagram, eu falo do feed, né? O mural, não sei como, enfim, o que está rolando aí no teu celular e o Stories também, que é um lugar que está crescendo também pra caramba que tem que aproveitar. E aí, eu pensei, meu, vamos fazer um negócio simples, esse workshop, essa aula vai ser simples e eficaz, assim. O que a gente pode fazer pra ter sucesso, assim? Eu separei três regras que pra mim são primordial, eu chamei isso de método ICP. Ah, o que é isso? Ariel Fernando, Ariel Fernando, olha só, exemplo de como não divulgar do jeito certo. Eu estou fazendo uma live e o cara está se divulgando dentro do negócio. Não, agora não, Ariel, agora não, não está legal isso. Depois, então, o que é o método ICP? Primeiro, intenção. Vocês têm que colocar intenção nas redes sociais. O que é isso? O que você quer divulgar, né? E pra quem você quer divulgar? Você tem que ter isso muito claro. eu vejo muitas pessoas jogar, jogar coisa no Instagram. Ah, um dia o cara está na academia e está fazendo um self sem camisa, que eu acho, não entendo esse conceito do self sem camisa. De repente, é porque sou meio gordinho, aí eu, quem sabe o dia que eu vou ser bem magrão, bem fortão, eu vou também fazer self sem camisa na academia, mas eu não entendo como um self sem camisa na academia divulgo um disco ou divulgo um show. Eu não entendo isso. então é tipo, aí depois tem um pouquinho de, ah, eu vou na praia, ah, meu filho, minha cachorra, aí eventualmente um ensaio, enfim, dá um negócio totalmente assim sem rumo. E aí, e aí o que que eu vejo? É que as pessoas falam, não, mas o público vai escolher. Não, o cara vai entender, né? Gente, o público não escolhe, o público não entende. Você é o guia, você é o curador da história. Você tem que colocar intenção. eu respondo a todos os recados que eu recebo no Instagram, e cada vez que alguém me manda um recado eu vou ver o perfil, aí primeiro, gente, perfil privado, eu não entendo também não. O cara quer divulgar a música dele, mas tem um perfil privado. Por quê? Não entendo. Então, bom, perfil privado é tipo, pua, alerta vermelha, aí depois, então, tudo bem, o cara não tem um perfil privado, aí eu vou olhar, o que que essa pessoa tá fazendo? Não dá pra entender. não tem a mini biografia, as postagens tá sem direção, então tá sem intenção nenhuma. Então, gente, como que colocar a intenção? Primeiro, o que que você quer divulgar? O que que é? É um curso, é um show, é um disco, você tem que colocar uma intenção. E aí você vai montar a postagem em cima desse projeto, né? Então, você tem um show, você vai postar durante um tempão em cima do show. Vai ser repetitivo? Vai. Mas é assim que a gente montou a turma. Pra quem você quer divulgar também? Tipo, quem é teu público? É um mundo de adolescentes, são pessoas mais velhas, são pessoas que gostam de rock, de jazz, de choro, não sei o que que é. Você tem que saber disso. Se você não sabe disso, não tem segredo, não tem hashtag maravilhoso do planeta caramba que vai resolver tua parada. Então, gente, primeiro, intenção. O que que tu quer? Pra que que tu quer divulgar isso? Tenha isso claro. Segundo, consistência. Aí tem dois tipos de consistência. Mais uma vez, consistência de postagem e consistência de estilo. O que que é consistência de postagem? Postar com o mais frequência possível. Se possível, todos os dias. Se possível, todos os dias. Ah, meu Deus, eu vou ser chato? Não, a gente já vai falar sobre isso. Mas, gente, vocês têm que entender que o Instagram é um feed, né? Então, você tá lá, você topa, você posta às nove da manhã, por exemplo. Legal. Então, você tá no top aí da pilha das coisas aí que as pessoas estão vendo no feed. Aí, depois, vai ter gente que vão postar em cima de você, né? O teu post vai começar a cair no negócio assim. Se você não posta novamente ou no mesmo dia ou no dia seguinte, você foi lá pro fundo da fila. Lá pro fundo da fila. Ninguém mais lembra de você. Um dia, em tempo de internet, meu, as pessoas brincam que a internet é que nem a luz de cachorro, né? Um ano de internet, um ano de internet, são sete anos normal, da vida normal. Então, um dia, não sei quanto seria, mas, gente, um dia é muito tempo. Então, você tem que, cada vez que tu posta, o que tu faz? Tu tá subindo no top da pilha de novo. Então, tem que postar. Tem que postar regularmente. As pessoas têm que saber o que você tá fazendo. Senão, você tá simplesmente sumindo. Né? Você tá sumindo. Sumindo. E consistência de estilo faz parte daquela história da intenção. Tipo, você decidiu, você vai divulgar um show que eu tava vendo aqui, a Miriales. A Miriales vai divulgar um show em homenagem a Gonzaguinha. Então, né? Vai ser Gonzaguinha na veia durante 30 dias. Gonzaguinha na veia. Vamos lá. Ela vai falar de Gonzaguinha, o que ele comia de café da manhã, o dia seguinte, o que ele comia de almoço, enfim, Gonzaguinha na veia. Consistência de estilo. E também tentar achar, sei lá, um branding, se fala, né? Uma marca, etc. Mas tem que ter consistência. As pessoas têm que entender o que você tá fazendo. Então, é. Essa consistência de estilo de postagem que faz que você atraia o público. Gente, tô vendo as perguntas aí? Já vou responder, tá? A gente pega as perguntas no final. Outra coisa também, que eu vejo as pessoas falharam, pessoalidade. Ou seja, a personalidade também, se você quiser, mas conta a sua história. Você tem que mostrar o que você faz e você tem que mostrar quem você é, o que você acredita. E, tipo, parar de fazer coisas muito geral, assim. Tipo, aquelas quotes, aquelas citações que parecem que tá saindo um livro de alta ajuda. É legal, mas, meu, todo mundo faz isso. Então, tipo, ou então, bota a tua história nisso. O que é a tua história? Quem é você? Né? Eu me lembro, durante um tempo, tinha pessoas que vendiam serviço de você, eles te vendiam um post do Instagram. Eu me lembro um cara, uma vez, ele falou, ó, eu vou postar por quinhentos reais, eu vou fazer quatro posts por você no Facebook. Aí eu falei, meu, como assim? Tipo, não, entendeu? O negócio é você contar a sua história. Você tem que ser o cara que vai postar. Se você tem alguém que vai postar pra você, ótimo, mas essa pessoa tem que conhecer muito bem. Tem que entender quem é você. Porque senão vai ficar um geralzão, né? Geralzão o tempo inteiro, geralzão o tempo inteiro, não funciona. Especialmente nos stories. Os stories, o que que é? É você, com o teu celular super perto, falando com as pessoas. É isso que as pessoas querem. É isso que funciona lá nos stories. Então, tem que contar a tua história. Para de ser geralzão. Para de ser geralzão. Seja um negócio de, bom, quem é você? O que você acredita? Como que você se posiciona? E outra coisa também. Falando disso, normalmente você vai repeler, né? O contrário de atrair, repeler. Enfim, você vai afastar uma turma. Tudo bem, você não pode agradar todos. Você não consegue, não pode. nenhuma coisa na vida é para todos. De repente, chocolate. Ontem eu estava vendo um filme, mas eu estava pensando, meu, quem aqui não gosta de chocolate? Eu acho que chocolate é para todo mundo. Mas, dentro de chocolate, você vê que tem gente que fala, eu gosto mais de chocolate com leite, chocolate com abelão, chocolate amargo. Então, nem chocolate é totalmente para todo mundo. Mas, chocolate é quase para todo mundo, mas dentro do chocolate tem um universo. Então, gente, você é tipo um carro. Tem gente que odeia carro e diz que gosta de carro. Tem gente que fala, meu, é Fiat, é super legal, Ford, não sei o que, ou GM, sei lá, mãos de carro. Música, fala, meu, eu te falo, meu, eu amo John Coltrane. Eu acho que John Coltrane é um gênio da música. Mas, tem gente que vai falar, meu, não, é horroroso isso. Então, nada é para todo mundo. Então, conta a sua história e não tenha medo de afastar as pessoas, senão você vai ficar aquele sabonete aí o tempo inteiro chato pra caramba se aqui não atrai ninguém. Três erros também básicos na hora de divulgar. Um, usar os robozinhos de curtidas. Eu acho que todo mundo hoje em dia sabe o que é o robozinho de curtidas, mas vamos lá explicar o que é. Tem uns programas que eu nem sei o nome, de todo jeito, não vou dar o nome, mas que ficam lá curtindo aleatoriamente, assim. Não tem uma inteligência atrás disso, mas eles vão curtindo o perfil na esperança que a pessoa vai curtir de volta. E aí, depois que a pessoa curtir de volta, o que faz o robozinho? Ele discurta a pessoa porque tem um limite aí. Enfim, gente, aquele lá não funciona e vou te explicar por quê. Um, porque é chateiro, irmão. É muito chato aquele lá. Tipo, eu vejo, quando eu posto umas coisas no meu... tipo, eu volto o anúncio, começa a ter pessoas nada a ver que cheguem no meu perfil e normalmente estou esperando curtir de volta e eu sou curto as pessoas que eu gosto. Eu não vou curtir. Eu não vou curtir 100 mil pessoas. Não dá. Eu não quero, depois dos meus stories, ficar uma loucura aí um monte de gente. Então, é muito chato. Você curtir, discutir uma pessoa é muito chato. Tipo, quando tu está fazendo grande escala, tem anúncio que fala, pô, fui lá curtir o cara e depois, em uma semana ele me discutiu. Foi muito chato. É muito chato. E pior ainda, é um tiro no pé. Por que é um tiro no pé? Porque você está criando um engajamento fake, falso. não é de verdade. E como não é de verdade, o que está acontecendo? Tu está criando um peso morto no teu perfil do Instagram. Tá? Na verdade, gente, todas as coisas na vida e nas mídias sociais, super especificamente, todas as soluções muito rápidas, assim, ganha um monte de curtidos, fazer campanhas de curtidos, fazer campanhas para seguidores, não funciona. não faça isso. Você está criando um engajamento fake, você vai ter um... É que nem um cara que vai na academia que começa um bração assim, porque tomou um monte de bomba, e tal, que tu vai estar com 100 mil seguidores, mas, de fato, as pessoas que realmente com o teu tempo trabalham são 2 mil. E aqui, aquele 98 mil, bem exagerando, vai ser um... vai ser um povo que... o Instagram vai... Primeiro, o Instagram está cancelando os perfil que estão usando isso. Então, você está correndo o risco de ser cancelado. Dois, você está pagando mais caro. Na verdade, se você faz anúncio, aí é muito mais caro porque tem 98 mil pessoas que não estão interessadas. Péssimo. Três, vai dizer que tu não faz anúncio? O teu alcance orgânico vai cair pra caramba, porque daquelas 98 mil pessoas não interessadas, o Facebook entende o quê? Que teu perfil é chato, porque cada vez que tu posta uma coisa, tem 98 mil pessoas que não curtem, e só 2 mil. Ou seja, teu perfil é chato pra caramba, e ele vai bloquear o teu alcance. Então, roubozinho de curtidas? Não. Se você quer gastar dinheiro com isso, gasta com anúncio muito melhor. Tá? Dois, abusar das hashtags. Eu vejo, é uma loucura, assim. Outro dia, alguém me mandou um recado, eu juntei perguntas no Instagram, eu falei, ah, eu acho que eu não estou crescendo porque eu não estou usando as hashtags certas. Gente, não usa as hashtags. Não usa. Ou usa a sua. Vai fazer uma sua, uma coisa sua, que só você usa. porque um, atrai aquele robozinho chatinho que eu falei. Aqueles robozinhos, eles vão atrás das hashtags justamente. Se você é saxofonista, estou no clipe saxofone hoje, e você começar a postar o tempo inteiro, hashtag saxofone, hashtag sax, hashtag sax for life, etc, etc, o que você vai atrair? Aqueles robozinhos que vão justamente, eles vão atrás, que nem um Pac-Man aí, pra justamente curtir, descurtir aquelas pessoas que estão na hashtag. e-mail, isso é péssimo. Então, não usa aquele hashtag. Aquele hashtag é legal se você cria a sua. A sua. E somente. Pronto. Tá? Mas se não tem uma hashtag milagrosa que as pessoas, acho que estão lá, botando tantas hashtags, pra, atrás de uma hashtag milagrosa, fala, meu, eu vou botar isso em meio, o negócio vai bombar. Não existe isso. Não faça isso. Então, não é assim que você vai melhorar o seu alcance. Você melhora o seu alcance fazendo o que eu falei. ICP. Intenção, consistência, pessoalidade. É isso. Hashtag é um... É que nem um roubozinho. Um negocinho, tipo, é legal, mas se você cria a sua. Mas encher o teu post de hashtags e esperar o negócio milagroso, não funciona. Lucas Condeira, hashtag funciona no Facebook? Menos ainda. No Facebook, esquece. Outra coisa. Gente, quando vocês vão postar no Instagram pro Facebook, dá uma limpada no post que vai chegar no Facebook. Porque no Instagram você vai botar as hashtags, você vai marcar as pessoas, mas na hora que você posta isso no Facebook, as marcações não são as mesmas. E me dá uma preguiça gigantesca quando eu vejo alguém que posta no Facebook, mas na verdade não teve o carinho de pegar dois segundos do tempo dele pra limpar o negócio, pra ter uma tag melhor. se a pessoa não tem carinho com o Facebook dele, por que eu vou ter carinho e seguir ele? Me conta isso. O mínimo é você ter carinho com suas coisas pra esperar um carinho de volta, né? Então, gente, dá aquela limpada. Você não tem tempo pra postar uma coisa diferente no Facebook e no Instagram. Tudo bem, eu te entendo. Mas pelo menos, quando tu posta de um pro outro, quando tu vai postar pro Facebook, vai lá na tua fanpage e dá aquela limpada aí, tira as hashtags, se não usa as hashtags ou usa a sua e modifica aquela marcação, vai ser muito legal. O Guilherme tá falando, mas os robôs indo atrás das hashtags não ajudam a melhorar o engajamento ser maior? Guilherme, o robozinho não ajuda em nada. O robozinho ajuda em você ter 100 mil, 50 mil seguidores, mas aquilo lá não quer dizer nada. Não quer dizer nada. é, sei lá, como se eu te falava, cara, tu tem, tu tem, hoje vamos inventar uma moeda, tipo, isso aqui é uma moeda, pronto, tá rico de 100 mil canetas. Uau, grande merda, entendeu? Tipo, vai lá na padaria pagar tua conta com o lápis. Não existe, é um negócio, é um engajamento fake, não existe isso. Não se preocupa em número de seguidores, não se preocupa tanto esse negócio de vaidade, deixa quieto, não usa os robozinhos, não usa, eu não sei como falar isso melhor, não usa os robozinhos, pronto. Ninguém que tem realmente sucesso com o Instagram usa os robozinhos, ninguém, não usa, tá? É o número 3, aquele lá eu acho fantástico mesmo, não postar por medo de ser chato. Muitos de vocês estão com medo de ser chato. Então, um, pra sua turma você não é um chato, tá? Tipo, opa, pra sua turma você não é um chato. Daqui a pouco eu vou viajar pra Alemanha numa férias que se chama JazzHeader. E, meu, se prepara que eu vou postar pra caramba, porque essa férias é muito legal, eu vou encontrar um monte de gente, então eu vou postar pra caramba. E pras pessoas que me seguem saber o que está acontecendo naquela férias na Alemanha que eu vou encontrar um monte de gente, é legal pra caramba. Pra quem não me segue, eu estou na Alemanha, na Turquia, em Osasco, o presidente Prudente, o cara não gosta de mim, então, funda-se. Então, não planeje sua vida focando nos chatos mesmo, tá? Então, eu foco no cara que gosta de mim. O cara que gosta de mim, ele quer saber mais do que eu estou fazendo. Se naquele dia ele não curtiu, ele não gostou porque eu postei três vezes, problema dele mesmo, problema dele. Do mesmo jeito, eu mando e-mail pra caramba. Eu mando e-mail pra caramba. Você não gostou do meu e-mail mesmo? Você não abre um e-mail. Entendeu? Você não para de olhar pros chatos. E outra coisa também, o que faz você ser chato é você postar coisa chata. Isso é muito mais chato do que postar várias vezes. O que é uma coisa chata? Você afinar a academia. Meu, só se você é lindo pra caramba, se você é muito lindo ou linda, e se você quer ser famoso por ser lindo ou linda, aí, manda abraço, selfie na academia. Mas, se você quer divulgar uma música, selfie na academia, eu acho chato pra caramba. Por exemplo, o que faz você ser chato? É você postar coisa chata. Não é quantas vezes você posta. Ah, meu Deus, eu vou ser maçante. se você acha um ângulo legal pras coisas, não, você não vai ser chato. Você vai ficar em contato com as pessoas. Gente, a TV Globo tá com medo de ser chato? Tá ligado o tempo inteiro? Um negócio que eu sempre falo também, pensa assim, o teu artista favorito, o cara que você mais ama, que você faria quilômetros pra assistir, que você pagaria um monte, que você tem todos os discos. Quando esse cara posta todos os dias, você acha chato? Acho que não. Tipo, tem um negócio aqui, eu adoro NBA, pra quem não sabe, é a liga de basquete americano. Meu, eu sigo o perfil da NBA, eles postam, sei lá, acho que 15 vezes por dia. Eu vejo tudo. Por quê? Porque é super legal pra mim, pra mim, tá? Pra eu, que gosto de, eu, Jacques Figueiras, que gosto de basquete, aquele lá é fantástico. Se você não gosta de basquete, o perfil da NBA pode postar 15 vezes ou zero vezes, você não gosta de basquete. Agora, se você gosta, Mel, eu quero ver mais. Eu quero ver as cestas antigas do Michael Jordan, eu quero ver o Larry Bird, eu quero ver o que aconteceu hoje lá, eu quero ver os camarinhas, eu olho os stories, Mel, tem 30 stories, eu olho tudo. Eu vejo várias vezes, eu amo aquele lá. Pra mim, eles não são chatos. Tá? Então, gente, para de pensar, você é chato, porque, pra tua turma, você não é chato. E, mais uma vez, o que faz você ser chato é você postar coisa chata, muito mais que a repetição. Aí, a repetição de postar coisa chata, aí, realmente, é chato pra caramba, é chato ao quadrado. Certo? Beber um pouquinho de água aqui. Gente, depois já já vou pegar todas as perguntas, tá? Dúvidas comuns. Negócio que eu escuto o tempo inteiro. Ah, meu Deus, os franceses são muito tímidos. Ou, o negócio também que eu escuto, eles são muito críticos. Eles são muito críticos. Ah, meu Deus, aquele dia eu estava desafinado. Ah, o vídeo não estava tão bom. Ah, meu, chega disso. Tá? Primeiro que, meu, você é tímido e você quer fazer música, pra mim, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Se você, tipo, música, é você se expor. Né? Ou então, vai ser compositor. Vai ser compositor. Ou vai ser Darf Frank, então. Darf Frank, né? A dupla de franceses que botou um capacete. Ótimo. Tem um outro cara, eu vi que faz vídeo de piano, ele tá com uma cabeça de boia aí, com chifre gigante. Putz, acha a sua solução, mas você vai ter que aparecer. Se você vai ter que botar uma máscara, ótimo. Mas, meu, ser tímido e querer reconhecimento, tipo, meu, terapia, então. Mas, não dá. Vai ter que aparecer sim, né? Isso muito crítico, aquele lá, é um, meu, é procrastinação básica. Você tá procurando, você tá se escondendo. Tá? Uma luz, a água tava muito úmida, o sol tava muito quente, não sei o que, a lua tava cheia, a lua tava... Ah, chega, né? Então, gente, você não tá produzindo um videoclipo que você não tá concorrendo ao Oscar. Você tá documentando o seu processo de criação. Outra coisa também, quando você tá começando, você não precisa de uma câmera em 4K, você não precisa de três câmeras pra tudo que tu faz, tu tá começando. pra tua turma, quando tu tá começando, tá tudo certo. Tá? Outra coisa também, que é muito maluca, é que, gente, o legal das redes sociais é justamente de mostrar os bastidores. É justamente de mostrar a imperfeição. E o que eu mais vi, especialmente nas coisas do Edu, do Trio Corrente, é que, quando tu vai postar um negócio de bastidores que pode ser tosco, que não vai ter o melhor som do mundo, mas que vai mostrar uma cena, um momento, que só se você tava lá nos bastidores que você teria visto, aquele lá vai bombar muito mais, às vezes, que um negócio super arrumado que você fez, e que, tipo, você passou horas, um monte de dinheiro pra divulgar. Então, me lembro, uma vez, uma passagem de som em Sorocaba, que eu comecia nas redes sociais e fiz uma live aí, aí o Trio fica o puto, falei, vai, francês, passagem de som, eu falei, meu, tem um momento que o bicho pegou, que eles estavam tocando aí, porque tava todo mundo super tranquilo, o Paulo começou a fazer um walking bass, Edu foi lá em cima, o Trio, o Fá também, e, meu, saiu faíscas daquela faixa. Tava tremido, tava sem luz, som horroroso, mas aquela música, mesmo, fantástica. Um momento também que eu me lembro de, tipo, de camarinho, tu tá lá no show, tu tá lá nos bastidores, passando um negócio, mostrando uma passagem de som, pode ser imperfeito, mas, às vezes, pode ser muito legal. Tem momentos mágicos lá. Então, gente, tem que parar daquele negócio de, ah, meu Deus, tem que estar perfeito, não sei o que. Tem que cuidar do básico, né? Cuidar da luz, claro, tipo, se tá tudo escuro, não dá. Você tem que ser carinhoso, não é pra ser porco, nunca pra ser porco, mas não é pra se criticar tanto, tá? Porque, de boa, nunca vai ser perfeito, não dá pra ser perfeito. Tem que ser do melhor possível, mas manda a brasa. Há uma outra coisa também que eu escuto o tempo inteiro. Meu estilo é super diferente, não consigo juntar uma turma, porque, aí o cara me fala, porque eu faço rock, não sei o que, eu faço show, não sei o que, aí, o engraçado, que é o desse lado, eu vejo, muitas pessoas me mandam um negócio, e eu vejo todo mundo com um estilo diferente, né? Eu me lembro uma vez, muito, muito claramente, um aluno me falou, ah, francês, eu tenho um problema, porque o povo do rock, no Brasil, não existe. Aí eu falo, ah, você tem sorte, porque você trabalha com jazz, e música instrumental, e o público é maior. Meu, fantástico isso. Aí depois, tu escuta o cara do jazz, e da música instrumental, e eu falo, ah, francês, o povo da música instrumental, no Brasil, não existe, o que é legal é o rock. Peraí, fala com aquele cara, com quem eu falei antes, se entende aí, gente, o problema, não é que você, não é o público, não é teu estilo, é que você não está divulgando, você não está divulgando, não dá, se você não divulga, ninguém vai te conhecer mesmo, porque de boa, eu estava olhando o Lollapalooza, eu não conheço ninguém do Lollapalooza, é fantástico, eu estava vendo os sucessos, as pessoas dançando e tudo, eu, Jacques Figueira, não sei de ninguém lá, mas a turma deles sabe tudo, do mesmo jeito que a minha turma, tem muitas pessoas que não conhecem, mas a gente anda em mundos paralelos, o mundo paralelo no Lollapalooza, eu não sei quem são essas pessoas, mas eles têm turma, o que eu sei, é que para você montar uma turma, você tem simplesmente que seguir o método ICP, intenção, consistência e pessoalidade, e aí você vai juntar as tuas pessoas, o que não dá é ficar escondido, ah, não tem público no rock, não tem público no rock, isso aqui é fantástico, então eu não vou postar, porque ninguém me conhece, justamente porque você não posta e ninguém te conhece, não importa o que você faz, não importa o que você faz, se você, deu o exemplo do Amianton de Orlando que toca bandolinho, no começo da vida do Amianton de Orlando, imagina que ele falou, bandolinho, quem é que vai gostar disso, porque eu duvido que quando ele ligava a televisão, tinha um monte de gente tocando bandolinho, mas aí o que ele fez, ele foi lá e fez mesmo, tipo, porque eu acho que o Amianton de Orlando, se tu falar com ele, Amianton, tem outra coisa na vida que tu queria fazer, que tocar bandolinho, eu acho que ele não fala, não, não tem outra coisa, então ele foi lá e tocou bandolinho, editou tu tocar bandolinho, hoje em dia, outro dia eu vi, ele tem mais de 500 mil ouvintes mensais no Spotify, então o problema não é tua música, não é ter um instrumento, nunca é a culpa do público, o problema é você não mostrar o que você faz, tá? Então tem gente que hoje em dia que fala de tatuadores, tem gastronomia, tem esporte, tem idiomas, adestramento de cão, de cavalo, hoje em dia com as mídias sociais, justamente os assuntos, tem um outro dia, eu vi um blog de alguém que faz pão, pão especiais, pão com um cereal diferente, tipo mesmo, tem milhões de seguidores, porque hoje em dia justamente com internet, os canais do cabo, etc, o leg de assuntos possíveis é gigantesco, tá? E como que tu faz para pegar justamente essas pessoas? Tu trabalha em cima disso, se você tocar rock, por favor, seja pessoal, seja diferente daquela turma gigante, né? Vai mostrar o que você tem, isso também que me preocupa quando as pessoas falam, eu só vou postar cover, porque, ah, eu vou ser famoso pelas covers, então tu vai fazer o que todo mundo faz para tentar te destacar? Não faz sentido isso, né? Então, gente, pessoalidade é importante. E aí, eu queria apresentar para vocês um negócio bem legal, então, se você quer ajuda com suas postagens, você, tipo, meu, você não quer mais pensar o que você vai postar amanhã, depois da manhã, etc, você quer uma ajuda aí, tá? Você quer receber todos os dias, durante 30 dias, uma dica de postagem, que vai funcionar para você, como eu falei, é pessoalidade, né? Então, que tal receber uma dica, tipo, você abre o seu e-mail, e tem uma dica lá, fala, você poderia postar sobre X, blá 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 blá, é um negócio que vai funcionar, tu vai fazer em 5 minutos, e a gente vai ter intuição, consistência e pessoalidade, olha que maravilha, você quer meu acompanhamento para você divulgar seus projetos no Instagram? Você quer? Apresentamos para você o diário do som, o diário do som finalmente chegou, o que que é isso? O que que é? É um guia de postagens, durante 30 dias, você vai receber, uma dica de postagem por dia, para o seu Instagram, como que nasceu essa ideia? Eu me lembro muito bem, fui lá no Civebra, em Brasília, e eu lá fiquei duas semanas, e uma vez, tinha uma aluna aí, que toca pra caramba, que toca cavaco, esqueci o nome dela, e aí, ela falou, meu, eu não consigo postar no Instagram, não consigo postar nas redes sociais e tudo, aí eu falei, o negócio é que você não faz uma agenda editorial, mas eu falei, o que que é uma agenda editorial? Aí eu peguei o quadro branco, eu peguei os dias, e eu montei uma agenda para ela, e meu, eu estava lá escrevendo, eu falei, segundo, você poderia fazer isso, terceiro, você poderia fazer isso, eu me lembro, quando eu voltei para ela, ela estava com que as caídas, e eu falei, meu, assim eu consigo, aí daquele dia eu falei, meu, eu deveria ajudar as pessoas com isso, lá dentro do Facebook para artista, meu posto de divulgação, eu explico como montar uma agenda, mas eu falei, meu, as pessoas são cabeçudas, elas precisam mais de ajuda ainda, então eu vou montar a agenda para eles, e eu vou disponibilizar isso, para você, tipo, todo santo dia, tu tem uma coisa para postar, porque eu sei também, o medo da folha branca, né, tu não vai te falar, meu, o que que eu vou postar hoje? não fiz nada hoje, né, não fiz nada, ninguém me conhece, ninguém, não tem um público para minha música, então eu não vou postar nada mesmo, surf na academia, então não, vamos evitar isso, para menos, hashtag, menos surf na academia, por favor, para quem é? Para os músicos, artistas, cantores, eu não quero saber se você é compositor, se você toca música eletrônica, se você tem 16 anos, ou 65, é para você que quer melhorar a sua divulgação no Instagram, é para você que trabalha com música, claro que, se você trabalha com fotografia, tem que ser um pouco esperto, eu acho que você vai conseguir também, mas, se você não quer pensar, é para músicos, músicos, como vai funcionar? a gente tem uma aula gravada cada 7 dias, você vai chegar no diário, e já vai ter uma aula, para justamente, te ajudar como planejar o teu negócio, e depois, cada semana tem uma aula, então, tem 5 aulas, uma quando você chega, primeira semana, segunda semana, 5 aulas, já essas 5 aulas, vale o preço assim, 10 vezes, vocês vão ver o preço, o preço é ridículo, vergonha do preço é ridículo, então, já essas aulas, já vai no preço, e além das aulas, você vai receber, uma dica de pós, durante 30 dias, no teu e-mail, é um negócio, tipo, ridículo de simples, a gente pensou, isso com carinho maior, para você não ter dúvidas, tá? Quanto vai custar, aí se prepara, porque o preço é ridículo, para o lançamento, somente, vai aumentar, vai aumentar, mais de fundo, vai aumentar, vai ser barato assim, 67 reais, 60, é tipo um negócio, você fala, gente, vamos fazer um negócio barato, não queria fazer muito barato, porque não é para atrair todos os turistas, mas, é tipo 67 reais, tá? E depois, vai passar para 97, e eu acho que é um negócio, que pode aumentar, porque de boa, eu acho que é fantástico, mas como todas as ideias, tem que primeiro, as pessoas, ver a ideia, para ver se é tão fantástico assim, eu amei fazer isso, a gente, toda a equipe aqui, a gente fez um negócio, com o maior carinho, acho que vocês vão amar aquele lá, até mais, então, você vai receber 5 aulas, sobre mídias sociais, e dentro também, do diário, vocês vão receber um monte de surpresas, tem palestras, que eu liberei, palestras que são só para os alunos, de um evento ao vivo, enfim, você vai ver, vai ser bem legal, isso aqui é surpresinha, e tem garantia também, então, normalmente, a gente ia fazer uma garantia de 7 dias, 7 dias é a lei, então, seria uma garantia de 7 dias, só que, como a gente quer começar o diário, todo mundo na segunda-feira, às vezes, tem gente que vão chegar na terça, que vão primeiro receber a aula, e depois as dicas, enfim, era um pouco complicado, eu queria ser justo com todo mundo, vou ter gente, 15 dias de garantia incondicional, 15 dias para um produto de 67 reais, tipo, meu, não sei como deixar a decisão mais simples para você, então, é isso aqui, você pode entrar, você pode, durante 15 dias, ver um negócio, e se depois de 15 dias, você fala francês, não é o que eu queria, talvez você vai saber, depois de 8 dias, se você queria ou não, você vai poder pedir teu dinheiro de volta, meu, é simples, é para, eu não quero mais self, mais self na academia, nas pessoas que querem divulgar discos, então, é isso que eu fiz, então, garantia incondicional, você manda um e-mail, e você tem seu dinheiro de volta, pode ser os 67 reais de volta, tá, como se inscrever, você vai clicar agora, em jfigueiras.com.br barra som, eu já vou te mostrar agora, como que fica isso, deixa eu botar aqui, vou botar o link aqui para vocês, aonde está minha livezinha, deixa eu ver aqui, está aqui a livezinha, ó, tá, pum, deixa eu mostrar para vocês, como que está esse negócio aqui, show, google.com, legal, isso aqui, vou botar maior aqui, tá, então, dia do som, então, você vai chegar aqui na página, você vai ver, então, o que que é, durante 30 dias, você vai receber, uma, uma dica de post por dia, aí, tipo, a gente tem uma agenda, e tu vai ver cada vez, cada dia, tu vai preencher a agenda, para ter essa sensação de avançar, e tu vai ver, um negócio bem legal, então, aqui a gente explica tudo isso, né, lembrando que a ideia, é você começar, todo mundo vai começar na segunda, então, hoje é quinta-feira, então, hoje, você se inscreve, você vai receber a primeira aula, e você vai começar a receber, as dicas diárias, na, a partir da quinta-feira, da segunda-feira, porque a gente quer respeitar os TBTs, vai ter um negócio especial no sábado, vai ter um negócio especial no domingo, enfim, é tipo, você não pensa nada, você recebe sua dica, você fala um negócio, faz seu post, e tchau, eu tirei todos os negócios de pensar, que dia, somo da semana, não, você não vai pensar nada, você vai seguir o lance, quanto vai custar, então, dá até para parcelar, dá para parcelar, é sete vezes de 10,55, não deu para parcelar em 12, o Hotmart não deixou, tá, mas você pode parcelar, você pode até pagar com dois cartões, aqui está uns 15 dias de condição, de garantia incondicional, aqui tem meu, minha mini biografia, aqui tem as perguntas frequentes, tipo, lê isso, para ficar tranquilo, com tua compra, e aqui tem nosso super suporte, porque mesmo o negócio, custando 67 reais, você vai ter o mesmo suporte, que as pessoas, que pagam 2.500 reais, no novo cenário musical, porque a gente é assim, né, aqui tu vai clicar, quero o meu já, e aqui tu chega, no, na plataforma do Hotmart, tu vai deixar teu nome, teu e-mail, não erro teu e-mail, por favor, que é para lá, que a gente te manda, o login e senha, tu vai botar teu CPF, CNPJ, e aqui tu pode pagar, com um cartão, dois cartões, caso tu não tem 67 reais, limite, tudo bem, acontece às vezes, eu não tenho 66 reais, tu pode botar 20 aqui, e aí o resto, 40, ah, 24, porque eu botei para parcelar, enfim, tu pode pagar com boleto, se você paga com boleto, o negócio demora até 3 dias, para compensar, e depois, você tem, o teu diário do som, tá, então, é isso minha gente, eu acho sinceramente, a gente está, todo mundo super empolgado com isso, porque é um, eu acho que, eu falo tanto, da importância de você divulgar, e eu vejo tantas dificuldades, das pessoas em divulgar, que eu falei, meu, vamos tirar, vamos tirar esse, esse, esse problema da frente, para vocês começarem a divulgar, as coisas, certo, ah, então, perguntas e respostas, ah, tem um monte de coração aqui, gostei, eu vou pegar as perguntas, de antes, e se você tem mais, você me manda aí, vamos lá, para as perguntas e respostas, a live ficará disponível, para mais tarde, sim, Lucas, no Instagram da banda, não é interessante também, mostrar o dia a dia, da vida pessoal dos integrantes, para caramba, para caramba, exatamente, Lucas, a ideia do Instagram, especialmente para o Stories, é justamente para isso, é mostrar o dia a dia, tá, é para isso que eu falo, as pessoas não sacam ainda o negócio, Adion Fernão, você acredita que é legal bombar o Insta, para arrasar, para arrastar, esse público para o Spotify e o YouTube? Claro que é, claro que é, ele sempre fala, as pessoas falam, ah, eu não ganho dinheiro com o meu Spotify, com o meu Deezer, etc, mas as pessoas não têm presença online, como que tu vai adquirir presença online? estando no Spotify, no Instagram, no Facebook, etc, é tua, eu falo de uma plataforma, de uma porta de entrada, então vai ser tua porta de entrada, e depois tu vai mandar as pessoas, para onde você quiser, quando você tem público, quando você tem 200 mil pessoas, te seguindo com engajamento e tudo, você é músico, tu pode até começar a vender pão, tu pode vender viagem, tu pode vender pinturas, ar-condicionado, o negócio, tu tem pessoas te escutando, o problema é que muitas de vocês, não tem ninguém escutando vocês, e aí, você está lá tentando vender um show, um disco, um workshop, etc, você está falando do deserto, então, ouve o que é, é isso a ideia. Lucas, então acho que o dia a dia, cabe bem nos stories, mas o francês vai responder melhor, exatamente, tem uma estimativa de valores para o Insta, o que seria uma estimativa de valores para o Insta, isso aqui eu não entendi, é interessante fazer parceria com o Instagram, para levar público para o céu, o Arion está perguntando, é interessante se você consegue, se o negócio faz sentido para você, claro que é, né, Guilherme Garcia, devo vincular o Instagram com o Facebook, é uma boa, se você não tem tempo de fazer um conteúdo exclusivo para o Facebook, você faz isso, sim, é a fanpage, sim, gente, divulgação no Facebook, é na fanpage, divulgação no Facebook, é na fanpage, não é em outro lugar, o teu perfil é para a tua família, aí no perfil, tu pode encher de centro na academia, sem camisa, está tudo certo, o perfil é a tua vida pessoal, não me interessa, assim, mas quando é fanpage, aí sim, tu tem que botar coisas profissionais, para juntar a tua turma, tá, foi a resposta do Guilherme, já falei, é, Dudo Guedes, eu tinha muito disso, de ter medo de ser chato, mas daí liguei o botão foda-se, eu estou tendo um retorno legal, ótimo, é um ótimo botão para ligar, ah, a Ana gostou do ser na academia, Lucas, eu também fiz essa pergunta por e-mail, continuo com as hashtags, porque 60% das visualizações do meu esposo, vem das hashtags, Lucas Batalha, sinceramente, Lucas, quantos seguidores tu tem no teu Instagram, quanto que eu tenho, quanto que o Edu tem, quanto que vai nas pessoas, que realmente tem sucesso com o Instagram, e vê que elas não usam hashtags, meu, então do jeito, um cara que vem, porque ele viu uma hashtag, tu acha que realmente, nossa, ele adora o Lucas, tipo, porque você botou hashtag violão, eu não entendo isso, tu quer atrair alguém, porque tu botou hashtag violão, meu, uau, muitas vezes, o cara que, que vai, atrás de você, porque você botou hashtag violão, ele está conseguindo as intenções, de você seguir de volta, então, Lucas, tu faz como tu quiser, eu estou te falando, se você quer, realmente, de fato, divulgar bem, conteúdo no Instagram, para de focar tanto na hashtag, e faz um conteúdo melhor, que vai dar boa, Fábio Vieira, vesculado positivo, as pessoas se preocupam, é não ser chato, é legal, porque, isso para quem quer fazer vídeos de divulgação, sinceramente, esse negócio de não ser chato, as pessoas, acho que se preocupar, razão errada, então, não, não gosto disso não, Rodrigo Nassif, não haverá um esgotamento, dessa fórmula de divulgação, é breve? Não, Rodrigo, ai, caramba, nossa, não, não, não haverá, eba, eu estou vendo, pessoas entrando aí, no dia do som, que legal, vamos lá, gente, tipo, Rodrigo, as pessoas começam a se preocupar, no esgotamento, enquanto nem começaram, eu acho muito maluco isso, não vou começar, porque eu estou com medo de esgotar, você nem começou, começando, no começo do esgotamento, né, enfim, Ana, americana, as ferramentas de divulgação, pensa, expira, contempla, com o passar do tempo, de persostão, temos que ficar, antenar, avaliar, continuamente, as mídias, existem alguns sites, que falam dessas temperaturas, mesma coisa, Ana, você está se preocupando, vocês estão se preocupando com coisas, que vocês não têm que se preocupar no momento, tipo, é muito fácil saber qual é a mídia que está funcionando no momento, tipo, qual é a mídia que está funcionando? Instagram, Facebook, YouTube, mesmo, aí, daqui a pouco vai chegar uma nova, mas é para pular de cara em cima da nova? De boa, não precisa, se você está fazendo um negócio direitinho, no Instagram, Facebook, YouTube, dá um tempo para essa nova mídia aí que vai chegar, e você vai pular nela, está tudo certo, não precisa, eu vejo também o erro disso, as pessoas falam, não, eu tenho que ir no Twitter, aí eu tenho que ir no Snapchat, tenho que ir no, no Periscope, não sei o que, aí vai em 10 mil plataformas, e não faz nenhuma bonitinha, meu, eu comecei, meu negócio, 100%, no Facebook, eu estava um pouquinho no YouTube, mas a grande maioria no Facebook, porque eu queria ser grande no Facebook, grande que eu falo, grande para a minha turma, né, então, eu queria dominar o Facebook, eu queria investir nos anúncios, etc, eu entendi isso, então, eu foquei quase que 100% no Facebook, o Instagram chegou, mas durante um tempo eu não estava lá, porque eu queria focar no Facebook, e eu falei, gente, eu vou, eu estava vendo o Instagram crescer, eu estava vendo o Snapchat crescer, eu falei, gente, eu sou só um, né, a gente tem uma equipe, não é eu, eu tenho uma equipe, mas eu não queria também, dividir a atenção deles, então, a gente falou, meu, a gente vai focar no Facebook, e aí, depois eu vi o Facebook estava legal, eu falei, meu, vamos agora no YouTube, aí o YouTube começou a ficar legal, aí, ano passado, eu falei, agora esse ano, 2018, vai ser o ano do Instagram, e a gente focou no Instagram, e, o negócio cresceu pra caramba, agora, o que que eu quero, qual é o meu próximo foco, é aprender os anúncios no YouTube, o Google AdWords, e é isso, tem o Twitter lá, é, mas eu não quero, tô nem aí, tem o LinkedIn também, que tá crescendo, é, mas eu vou deixar ele quieto, porque, por enquanto, o meu próximo passo é o Google AdWords, e o próximo passo da Ana, é pelo menos, está grande no Instagram, e quando tu tá no Instagram, tu tá aberto, tu tá no Facebook também, tá, então, pare de se preocupar, com o negócio que vai esgotar, com a plataforma que vai acabar, se você nem começou a entrar em jogo, aquele lá é suicídio, Pedro Matsuda, Jax, lançamento do EP de um duo, impulsionado no perfil profissional, optagem de nada do duo, em todos os cantos mesmo, em todos os cantos, Bruno de Cesaro, eu sou muito crítico, mas tô conseguindo me levar desse problema, no dia a dia, estou colocando o material bem seguido, e isso me ajudando, e até, um auxílio, pra quem é crítico demais, gente, muitas vezes, a gente é muito crítico, com nós mesmos, mas as pessoas do outro lado, não veem um décimo do que a gente vê, tipo mesmo, tu vê o Bruno, tu vê o Edu Ribeiro gravando, o Edu tá lá gravando, e fala, meu, eu errei o compasso tal, sou o Edu, sabe que ele errou o compasso tal, de boa, eu não vi, e aí, eu canso de ver músicos, lá no estúdio, aí o cara fala, puxa, eu errei o compasso 32, mas o total foi maravilhoso, então, foda-se o compasso 32, entendeu? E como você tá postando, é a mesma coisa, você fala, meu, eu errei um toque aí, um double stroke, caramba aí, um negócio do Ramon, lá que tu tá fazendo, mas, o geral foi legal pra caramba, aí você tá focando naquele compasso, naquele negocinho, mas a pessoa que não te conhece, que não tá na tua cabeça, ela não viu nada disso, ela viu o geral, tá? Então, vocês tem que parar, se preocupar com detalhes. Lucas Batalha, será que é legal pra mim, meu objetivo principal é vender meu curso online, e aulas de sanfona? O negócio não é tanto pra aulas, tá? É mais pra divulgar shows, discos, etc. Mas, Lucas, claro que se você, mais uma vez, abre um pouco mais a cabeça, tu vai conseguir também divulgar tuas aulas. Tudo jeito, Lucas, são 67 reais, e tu tem 15 dias de garantia. Então, se você não tá feliz, você perde seu dinheiro de volta, e pronto, não tem problema. Bruno Gardenal, você acha legal usar o IGTV? O IGTV tá ficando legal pra caramba, e agora, alguns vídeos do IGTV, do Instagram TV, tão entrando no feed. Então, o IGTV tá crescendo, mas também uma outra coisa, tipo, eu não tô tão focado no IGTV por enquanto. Eu vi essa semana, e falei, meu, não, tem pessoas que estão começando a fazer aqueles vídeos verticais e tudo, eu vou começar a focar nisso. Mas não é, porque são muitas coisas pra cuidar, meu, é estressante, né? Tu tá lá, e fala, meu, tem que fazer Instagram, tem que fazer anúncio no YouTube, tem que fazer IGTV, tem que tá lá no Twitter, etc. Meu, escolha a prioridade. A prioridade, no momento, que vai fazer vocês crescerem, é Instagram, tá? O Instagram vai fazer vocês crescerem. Então, gente, foca nisso mesmo, tá? Vai chegar um monte de coisas maravilhosas, não sei o que, ah, tipo, se você tem tempo, se você tem equipe, se você tem saco, pula em cima de tudo, mas eu acho que é um negócio que vai deixar vocês malucos, e vai ser pouco eficiente. Lucas, sobre o dia de som, será que é legal pra mim, tá? Dutei, sobre a consistência de estilos, sou sinfonero, vendo meu curso de alto, tô com muita música não destino, mas também música também, divisa enquanto gaúcha, tá? Tudo bem? Futuramente, o objetivo é ser um, o objetivo é ser um artista autoral, entendo que devo ter um estilo único, mas dentro do meu objetivo de vender, será que é melhor focar o seu estilo musical? Lucas, você tem que botar foco, tá? Se você me fala que você faz música gaúcha, não sei o que, se dentro daquele teu negócio, você tá vendo que tem foco, e que tem intenção, tá tudo bem, você não é obrigado a tocar só um estilo, a única coisa que eu não gosto, e que não funciona, são as pessoas que falam, meu, eu gosto de tudo, e eu jogo tudo na cara do público, e mais ou menos, tu fala pro público, meu, se vira, se vira, hoje eu falei de sanfona, amanhã eu vou falar de guitarra, depois da manhã, self na academia, depois da manhã, não sei o que, e aí tipo, meu, se vir o público vai entender, porque eu gosto de tudo, eu gosto de tudo, eu gosto de culinário, meu, eu adoro falar de meditação, eu gosto de brigadeiro de colher, e meu, teu público vai gostar, porque eu, não, teu público não vai entender, você tem que botar, intenção curadoria, tá, é só isso que eu tô falando, Vitor Garbelotto, salve, já, isso é uma dúvida, qual é a real diferença entre postar nos stories, e fazer uma publicação, a publicação, ela fica, os stories, ele vai embora, depois de 24 horas, pra mim, a publicação, eu tô montando um arquivo, de coisas legais, de conteúdo bacana, nos stories, eu vou botar uma coisa, que acontece agora, do tipo, eu botei agora nos stories, falei, eu vou agora fazer uma aula, e aí eu falei no YouTube, no caso, eu não divulguei ainda, isso aqui é um negócio, que tá acontecendo agora, isso aqui eu vou postar nos stories, eu não, porque também nos stories, as pessoas podem ver, quase que instantaneamente, no feed do Instagram, eu penso que o negócio, vai ficar mais, então, não é uma coisa, tão instantânea, assim, então, tipo, você tá, por exemplo, você tá, sei lá, você tá compondo, uma coisa por violão, o Vitória é um aluno lá, de Nantes, mora na França, você tá, você vai fazer, ter um novo disco, por exemplo, você pode fazer um disco, um vídeo, um disco, mostrando uma composição, no feed, você vai botar um negócio, legal, você vai pegar um áudio bacana, vai fazer um vídeo, bem legal, de um minuto, já, no teu stories, eu falei, e aí, agora eu tô compondo, não sei o que, me manda as perguntas, se você quer saber mais, da composição, enfim, vai ser um diálogo, mais informal, vai ser mais um diálogo, e mais uma coisa, que acontece naquele momento, será que foi o plano? Opa, mais pessoas entrando, vamos lá, aproveita, porque o preço vai subir, o que eu tô, 67 reais, nunca fiz tão barato, então, aproveita, de a gente mudar de ideia, José Weber, já comprei o desafio, show, G.L. Gabriel, inscrição feita, pagamento por boletos, sou saxofonista e crítico, que só faz música, pra músico, uau, estou começando a fazer, o meu site, fazendo música, pra vender, para aí, de fazer música, pra músico, G.L. Gabriel, cara, música, pra músico, não sei o que, que seria isso, tipo, você faz saxofonista, não vai ser um Kennedy, por exemplo, Kennedy, ele foi lá, do lado escuro da força, né, o Kennedy, ele foi lá, fazer tanta música, pra músico, pra público, que tipo, tá um negócio assim, bizarro, o que ele tá fazendo, então, música pra músico, não me incomoda tanto, tipo, Treo Corrente, é música pra músico, o Abilton Dioloda, é música pra música, mas do jeito que eles divulgam, do jeito que tá apresentado, tá tudo certo, Beethoven, pode ser música, o que que é música pra músico? o negócio é você divulgar direto, então, não te preocupa tanto com isso, e vai divulgar tua história, que vai dar boa, mas com certeza, se você não fala, ou você tá fazendo pra ninguém, você não, nem música pra música, ou você tá fazendo, você tá fazendo música pra você, que, mais uma vez, de boa, é um bom começo, eu acredito que, a primeira coisa, que o músico tem que se perguntar, é o que que eu quero fazer, o primeiro ato de criação, pra mim, é totalmente egoísta, você tem que fazer um negócio, que vai te fazer feliz, que você acredita, se você me falar, meu, o meu negócio, é fazer saxofono, solo, eu só vou fazer triages, diminuido, diminuto, diminuido, eu não sei falar, falar em português, desculpa, fazer um negócio, muito maluco, só vou tocar, saxofono, com harpa chinês, em dia de lua cheia, se isso aqui, é um negócio, que te dá tesão, é isso que você acredita, não sei o que, faz isso, você vai ter que divulgar, que nem um maluco, aí você vai ter que, porque, putz, teu público vai ser, bem diferente, mas se é isso que tu acredita, vê isso que tu vai fazer, entendeu, eu acho que, no começo, é muito egoísta, e depois, quando você criou, a obra, aí você vai, divulgar pra caramba, com todas as ferramentas, que a gente tem, mas não, essa história de música, pra música, pra mim, não me incomoda tanto, não, Arion Fernão, meu Instagram é bem orgânico, eu estou pensando em patrocinar, os postos no Insta, pra maior divulgação, você aconselha, todas as divulgações, que você vai fazer, tem que fazer, do gerenciador de anúncios, do Facebook, eu não gosto tanto, do gerenciador de anúncios, do, do Instagram, ele é fraco, ainda, de recursos, se você quer, gastar teu dinheiro, certo, o gerenciador de anúncios, do Facebook, se você não sabe, o que que é isso, eu tenho um curso sobre isso, me fala aí, que eu te mando o link, Luca Oliveira, vídeos curso, ou longo do feed, Luca Oliveira, vídeos, do tamanho, que tem que ser, você, tipo, você consegue falar, uma coisa legal, em 15 segundos, você faz um vídeo, de 15 segundos, se você precisa, de um minuto, você faz um vídeo, em um minuto, você precisa de dois minutos, você vai fazer um vídeo, em dois minutos, o negócio é, você, entregar uma coisa, que faz sentido, que é legal, para o teu público, se você consegue, em 10 segundos, parabéns, show de bola, tá, mas, o importante, é ter um conteúdo legal, eu sempre falo, não tem vídeo curto, um vídeo longo, tem vídeos chatos, um vídeo legais, exemplo disso, tipo, Game of Thrones, Game of Thrones, está chegando, né, eu, eu, eu não entrei, no negócio, Game of Thrones, eu, eu, eu nunca assisti, tá, então, para mim, Game of Thrones, pode ter, 36 temporadas, ou, zero temporadas, para mim, está igual, agora, minha esposa, que ama o Game of Thrones, primeiro, ela está contando os dias, e o Game of Thrones, poderia ter, vídeos de, 300 mil horas, ela, ama aquele negócio, tá, então, o problema, não é o tempo, do teu vídeo, é o que você está falando, se é chato ou não, se você me pega, pela garganta, o tempo intervém, eu, 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 saber o que está fazendo, o Lucas, você, né, tu pode fazer vídeo, de 3 horas, está tudo lindo, Flávio Marquezine, como, uma pessoa, que não está conectado, com você, encontra suas postagens, sem uso do Hashtags, primeiro, se você está fazendo, coisas super legais, mesmo, vocês estão achando, que o Hashtag, é realmente, bom, primeiro, é anúncio, o negócio, mais legal do mundo, é anúncio, mas, entendo que, tipo, você não quer anunciar, tudo bem, se você faz, um material, super legal, as pessoas, o Instagram, vai te fazer subir, naquele, naquela, naquela, aba de busca, então, é um jeito, de as pessoas, te encontrar, dois, as pessoas, vão começar a marcar, compartilhar, teu conteúdo, então, se você faz, um conteúdo super legal, é assim, que as pessoas, vão te achar, não é o Hashtag, que é o milagre, é você fazer, conteúdo do caramba, que as pessoas, vão compartilhar, vão se marcar, vão falar, uma prova, e falam, meu, o Flávio, está fazendo um negócio, espetacular, tipo hoje, tem um aluno, o Zé Neto, que está fazendo, um negócio espetacular, de logic, aí, eu estou lá, todo santo dia, ele manda um vídeo, eu nem gosto de logic, mas o negócio dele, é tão legal, que eu assisto tudo, e hoje, tão legal que foi, eu falei, meu, vou marcar o Zé Neto, meus stories, eu falei, gente, se você quer saber, de logic, vai lá ver, o negócio do Zé Neto, por exemplo, então, de boa, a Hashtag, vocês estão querendo, esvaziar o mar, com colher de café, a Hashtag, é mais ou menos isso, que você esvazia a água, toda de mar, pega uma colher de café, ou uma tampinha, a Hashtag, e esvaziar, o mar, com essa tampinha aqui, agora, eu estou te propondo, de fazer um negócio maior, não sei porque, a gente queria esvaziar o mar, mas você entendeu a imagem, legal, Luca, o que você acha, dos destaques dos stories, eu vejo, mais os destaques, e as publicações, quando é, não perfil, é, eu ainda não, é legal ter, mas, também não é um negócio, uau, vai mudar a tua vida, mas é importante ter, se você consegue ter, o que sabe, de organizar isso, show de bola, Lucas Cordelli, qual forma você usa, para impulsionar vídeo, no Face, visualizações de vídeo, ou envolvimento, isso aqui, é o objetivo, se você quer, mais visualização, do vídeo, o que você usa, visualizações de vídeo, se você quer, mais envolvimento, você usa envolvimento, eu, sinceramente, nunca uso, envolvimento, eu sou visualização de vídeo, é, Luca Cordelli, eu uso visualização de vídeo, e coloco o link, para o vídeo completo, no YouTube, eu não, gosto disso, acho, o que que faz, que as pessoas, vão ver, ter o YouTube, é você ter, mais vídeos legais, meu, se eu posto um vídeo, super legal, no Instagram, tipo, meu, um vídeo, top do top, aí no Instagram, o que que a pessoa pensa, meu, esse cara tem vídeos legais, ele deve ter um canal do YouTube, aí o que que ele faz, aí, aí o meu trabalho, de ter um canal do YouTube, que faz de achar, né, tipo, o, o canal do YouTube, do Edu Ribeiro, eu nunca, quase que nunca, divulguei, e tá lá, com muito mais seguidores, que muito mais pessoas, que estão fazendo, aquele negócio todo, de anunciar a link, do Facebook, mas o que que tem, no Facebook, e no Instagram dele, tem vídeos tops, muito bons, então, o que que o cara pensa, meu, vou procurar o canal do Edu Ribeiro, ele vai lá, e tem vídeos maiores, lá, e etc, etc, então, se vocês tem, isso aqui também, é, é, negocinho aqui, você quer ter mais seguidores do YouTube, um, tenha vídeos no YouTube, do, que eu vejo muitas, e tenha mais de um, né, vídeos regularmente, gente, vocês tem que pensar assim, por que que uma pessoa vai te seguir, por que você tá fazendo conteúdo regularmente, porque vale a pena de seguir, porque vale a pena de falar, meu, eu vou seguir, porque senão eu vou perder coisas legais, aí, tipo, o cara tem um vídeo no YouTube, e quer ter milhões de seguidores, meu, o teu vídeo tem que tá, fantástico, né, e pra que que eu vou seguir um cara que postou um vídeo, tipo, eu vi, legal, tchau, agora, se todo dia tem um canal que posta vídeos legais, eu falo, meu, putz, o que que esse canal fez hoje, ah, eu vou assinar, porque eu não quero perder, entendeu, é isso a lógica, no Instagram também, alguém me sugere uma ferramenta pra fazer sorteio, eu não sei, e mesma coisa, ah, isso é a história de, de ferramenta do, de sorteio, é a mesma história com o hashtag, John Muller me fala sobre Full Play, o John Muller é um aluno do Facebook Artists, que tá encanado com esse negócio de Full Play, o que que é Full Play? É uma nova ferramenta do Facebook, quando você vai fazer um anúncio de visualização de vídeo, tem uma optimização pra certas pessoas ficarem mais tempo no teu vídeo, aí, qual que é a anóia do John, é que o custo por visualização dele tá aumentando, ele acha que, meu Deus, o céu é por causa do Full Play, tá, John, meu Deus, mais uma vez, o que que, você se preocupa com as coisas erradas, mesmo, se se preocupa com, por exemplo, se preocupar com o número de seguidores, se preocupar das pessoas, tipo, tem um clique, o custo por visualização que tá aumentando, mas se tem mais pessoas que vêem mais do teu vídeo, não é mais legal, tá, porque, do, do jeito antigo, tu tava procurando pessoas que iam assistir 3 segundos, agora, com o Full Play, tu tá assistindo pessoas que iam assistir de 10 a 15 segundos, o anúncio é mais caro? De repente, é, pra mim, não é ainda, pra mim, ele não é, pra você, é, aí, você tá botando no Full Play, mas tem várias coisas que poderiam ser a culpa disso, mas, mesmo assim, se eu tô pagando mais caro, mas as pessoas vão assistir mais, uhul, tô dentro, entendeu, tipo, vocês tão botando o foco em lugar errado, ah, meu, tô pagando mais caro, sim, mas legal, tudo bem, tô pagando mais caro, tipo, tu tá pagando centavos mais caros, não é tão grave assim, então, John, para de se preocupar com o Full Play, se preocupar com a tua segmentação, com a qualidade dos teus vídeos, com todas essas coisas aí, gente, em geral, quando o Facebook botar uma otimização no anúncio, é pelo melhor, porque os caras, eles entendem aquela ferramenta, tipo, mesmo, eles ganham bilhões de dólares com isso, quando eles botam um negócio pra melhorar, e que o negócio fica, normalmente, é que o negócio é melhor mesmo, né, Eu confio nos caras, o brinquedo é deles, né, então, John, para de se preocupar com isso, é a terceira pergunta que tu me manda sobre isso, já te respondi, para de se preocupar com o Full Play, se preocupe com a tua segmentação, com os teus vídeos, botar conteúdo regularmente, e vai dar boa, tá, e pronto, e se você, outra coisa também, tem que testar, se você não tá feliz com o Full Play, tu vai testar sem, e tu vai ver o resultado, se você, é teste, né, Então, gente, tá tudo certo. Lei de rede, se estou gravando um EP como intérprete, para divulgação na rede, o que aconselhe? Comprar agora o diário do som. Clica aqui no link, que tá vendo aqui na tela, porque vai te ajudar exatamente a saber o que postar durante esse negócio. É simples assim, mas, fora isso, tem que falar do teu EP, desde a composição, até a gravação, botar as pessoas nos bastidores, e aí, e tudo isso, tá? Lucas, entendeu que não vale a pena fazer seu EP, que ótimo. Bruno, já que você costuma fazer anúncio no Facebook, mas agora que eu fiz ontem, ontem, chegou muita gente sem sentir com o público selecionado, você acha que pode ter mudado? Bruno, se você traz pessoas, nada a ver no teu anúncio no Facebook, é que você tá usando a segmentação errada. Só isso, tá? O que que é um erro básico que as pessoas fazem na hora de fazer um anúncio que vai trazer pessoas erradas? Um, fazer anúncio de curtida. É a mesma coisa que o robôzinho, anúncio de curtida, não funciona. Não vai trazer isso, porque tu vai atrair pessoas que estão com o dedão assim, super poderoso, o cara tá curtindo a Broadway. Você vai atrair aquelas fazendas de curtidas lá na Ásia, tem um monte de gente curtindo o tempo inteiro, não faz anúncio de curtida. Você vai fazer anúncio de vídeo para os teus vídeos, e você também vai, você tem que entender, que tem que fechar mais teu negócio. Então, por exemplo, o que que vai atrair pessoas erradas? Você vai botar o interesse música. Por que que vai atrair pessoas erradas? Porque música é mesmo. É Kennedy, é Richard Klederman, é o Bons do Tigrão, é Mais Davis, é Beethoven, é Claudia Leite, tudo é música. Não, então, se tu quer, Bruno de Cesar, meu, você faz bateria, certo? Tu vai botar Dave Weckle, Danny Chambers, Sabian, Gretch, todas as marcas de bateria, os grandes baterias que tu admira, e de boa, se tem o conteúdo delegar, tu não vai ficar atraindo pessoas nada a ver, vai por mim. Ruben, no Instagram é possível impulsionar somente para as pessoas que utilizam a sua página, como existe no Facebook, como garantir que meu conteúdo cheque para todos, ou para mais gente que eu ganho. você só pode fazer isso se você anuncia do gerenciador de anúncios lá do Facebook. É isso que eu não gosto de você anunciar dentro do Instagram. Gente, o Instagram e o Facebook é tudo o mesmo dono, tá? É o marca aí. se você quer anunciar no Instagram, você tem que fazer isso do Facebook. No Facebook você pode anunciar no Instagram, no WhatsApp, no Stories, na verdade é um monte de aplicativos, tu pode anunciar no Tinder, tu pode anunciar no... é um monte de aplicativos. no meu jogo de golfe, tá chegando anúncios de Facebook, enfim, mas o negócio é anunciar lá no Facebook. O Diogo, acho que não muda nada o full play, não é mais caro, é só uma métrica diferente. Exatamente. Exatamente. Pra mim não mudou nada, de boa, não mudou nada. Nada. Flávio. Ah. Luca, anúncio do Facebook ou no Instagram ou dividir? Dividir. Flávio, se já, comigo já aconteceu várias vezes, fiz anúncio de vídeo excluído do Brasil, e sou gente do Brasil, curtir as postagens. Por que que você vai... Gente, então vem uma outra coisa. Uma outra coisa que me deixa maluco da vida. Você tem um grupo, acontece muito com um grupo de rock. O cara tem um grupo de rock, e acha porque ele vai escrever em inglês, no post, que ele vai chegar no Canadá, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Só que não. Vocês não estão entendendo como funciona o algoritmo. Eu posso postar, eu moro em São José dos Campos, eu vou postar uma coisa, eu posso escrever em chinês, eu não vou atrair chinês, eu vou só me afastar do meu público, porque o meu público que fala português, nem o meu público não é mais francês também não. Tipo, ó gente, eu sou francês, mas agora o meu público está aqui, porque eu posto aqui, meus amigos estão aqui, o meu público está aqui, eu posso postar em romeno, em japonês, em sri-lanquês, eu não vou atrair essas pessoas desses negócios. Então, você tem que parar de postar em inglês para ir atrair pessoas em inglês. Agora, quem é? O Luca que está fazendo? Flávio? Flávio, você tem realmente um público fora do Brasil? Vocês estão querendo conquistar Londres antes de conquistar São Paulo, BH, Porto Alegre, etc? Não. Não dá isso. Então, gente, primeiro, trabalhe localmente, conquista o Brasil, que tem milhões de, centenas de milhões de pessoas para se conquistar, e depois tu vai para fora. Não, 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 é falta de entender o próximo passo, isso. Bruno, sempre fiz anúncio de visualização. Legal. Então, você tem que fazer, melhorar a tua segmentação. Jacques, quando cria uma segmentação de público no gerenciador de anúncios, degualizar essa segmentação de tempo em tempo, exemplo, público semelhante que viu esse exército. Tu tem que acompanhar teu anúncio, e tu tem que ver se o custo para visualização, para o cadastro, enfim, aquela coisa que tu pede, está subindo ou descendo. É isso que tu tem que acompanhar. Tu tem que acompanhar a frequência, etc. Se tu está deixando um anúncio durante meses, tem um momento que tu vai esgotar o público. Então, tu pode mudar o anúncio, mudar a segmentação, etc. Mas, tipo, no caso de um semelhante, antes de você esgotar um semelhante que tem um milhão de pessoas, vai demorar um pouquinho. Tá? Mas o negócio é, você acompanha, você não fica horas, cada hora, olhando teu anúncio, deixar ele quieto, se você vai olhar a cada dois, três dias, e você vai ver o que ele está fazendo. mas você, normalmente, quando você começar a esgotar o público, o que está acontecendo? Ou o teu preço vai subir muito, ou o teu alcance vai cair muito. Mas se ele continuar mais ou menos igual, tu fica feliz, tu deixa lá. Vini Cabral, qual é a vantagem de ter conta comercial no Instagram, se tudo anúncios, promoções e efeitos pelo Facebook? Porque você vai poder linkar, justamente, os teus negócios, o teu perfil, e você vai poder, também, ter ferramentas, que não tem no Instagram, um amador, que não é pro. Então, vai de Instagram pro, que é mais legal, ele tem mais recursos. Flávio, basicamente, meu maior público está na Itália, e fiz um posto, ficou do lá. Você tem público na Itália. Tá. Bom, você olha no teu Instagram, se você tem um Instagram pro, e olha exatamente, dá pra ver aonde está teu público. Flávio, eu posso estar muito errado, mas eu acho que, tipo, pra você ter um público na Itália, você tem que ir muito pra Itália, você tem que morar na Itália, você tem que fazer muito anúncio na Itália, tá? Porque, por exemplo, até no caso do Edu Ribeiro, a gente fez um curso em inglês dele, meu, eu comecei a juntar, mandar pro povo lá fora, tem que mandar muito dinheiro, de anúncio, pra você chegar, realmente, a criar um público inteiro, ao ponto, de eu parar de botar, a coisa em português, entendeu? Então, não sei, Flávio, eu acho que, enfim, depois eu vou olhar, até, tem o Instagram, se você quer me dar um olho no Instagram, pra ver tuas coisas aí, mas eu, não sei, e se você tem realmente um público na Itália, então vai bombar, você vai botar na Itália, e vai bombar de posto lá, em italiano, mas também, se você mora no Brasil, o que que esse público na Itália vai te ajudar? Você consegue fazer show lá? Você consegue pagar a passagem? Você tem gente que vai te ajudar com fazer show na Itália? Isso também, eu fico um pouco na dúvida, as pessoas falam, não, o francês, meu som tem muito a ver com o Japão, é legal, mas você tem 2 mil dólares pra pagar uma passagem, pra fazer um show por mês no Japão? Tipo, meu, foca pra fazer aqui em casa, né? Show. Legal, Flávio, tudo bem, de repente você tá certo, eu tô errado, fantástico, depois eu vou ver, tá? Mas eu vejo muito isso, a pessoa fala, não, tem muito público lá, eu vi, pô, são três pessoas aí, fala, não, será que você não tá se complicando a vida? Enfim, minha gente, só pra falar então que o dia do som tá rolando, ele chegou, se você quer, aproveita, vou deixar o link novamente, e, deixa eu ver aqui, peraí, tá aqui, então é isso, o dia do som chegou, mais uma vez, 30 dias, durante 30 dias vocês vão receber, um e-mail por dia, pra não ter mais o que pensar, não precisar mais pensar, na hora de postar, no Instagram, e no Facebook, tu vai ver que a gente fala um pouquinho no YouTube, tem as aulas que vão juntos aí, tem cinco aulas, pra te ajudar, e mais que tu dê um acompanhamento, você não vai ter que fugir, porque todo santo dia, tu vai receber um negócio, e tu vai ter que acompanhar, também não é uma coisa, nossa, eu vou passar três horas por dia, não, tu vai ver, o negócio é simples, você recebe um e-mail com uma ideia, você executa a ideia, e tchau, você fez sua lição de casa, não é, você não vai ter que fazer, um posto, correr 10 quilômetros, comer isso, blá blá blá, não, é simples, é absurdamente simples, mas eu acho que é absurdamente eficiente, tá, então é isso, espero que você curtiu essa live aí, que começou com emoções, né, a gente demorou aí, pra chegar, foi um pouquinho no YouTube, um pouquinho aqui, se você gostou, aperta o amê, o uau, compartilha, marca um amigo aí, se você aprendeu alguma coisa, fala, meu, fulano, tu precisa saber disso, o francês farão coisas legais, se você achou péssimo, você aperta o grrr, ou uau, você me bota toda a tua raiva aí nos comentários, espero que não, e é isso, obrigado pela atenção, e a gente se vê numa próxima live, ou no próximo vídeo, tchau, 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 minha gente, deixo para isso, parei, fui!